Chegou! 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 Que novo! Que bom! Essa ficou! Muito que eu cheguei! E nos olhos, e a de ti ver Fazia um plástico, fazia uma verdade Em outros braços, as pessoas me escondem Me perdi, brilhando com a saudade Eu até já me esqueci, e ainda posso amar Quando eu saio por aí, cheguei de uma mulher Cego na loucura, na minha pele, e não deixo feliz Na batida de uma paixão, não dá pra fugir Pega esse telefone e liga, volta pra mim, liga 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 E o que já me esqueci, e ainda posso amar Quando eu saio por aí, meu ser humano é Céu de calor, eu vou na minha pele e não deixo aqui Não adianta nenhuma paixão, não dá pra curtir Pega esse telefone e me liga, volta pra minha vida Hoje é minha vida Quando o coração está no meio sem saída, volta pra minha vida Volta pra minha vida Deixa eu ver a galera cantar aí Telefone e me liga, volta pra minha vida Volta pra minha vida Quando o coração está no meio sem saída, volta pra minha vida Volta pra minha vida Quando o coração está no meio sem saída, volta pra minha vida Eu preciso de qualquer coisa O que eu sinto é igual demais Quando o coração está no meio sem saída, volta pra minha vida